Música Domingo de Brasileirão, confronto entre Flamengo e Ceará valendo pela vigésima nona rodada é a temporada 20 Paulo Nunes, olha o Chou de novo invadindo a área, rolando de lado, Kleber deixa ela chegar no Vina Gol! Glória a Deus, Glória a Deus, que excelente Olha ele aí Chavesville, Kelvin no um contra um, Vitinho Kelvin Gol! 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 Oque Transcrição e Legendas Pedro Negri